Bom dia, bom dia! Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e toda a sua família. Hoje é domingo, é dia do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Você que chega pela primeira vez, muito obrigado pelo seu carinho. Aproveite e se inscreva no canal, minha gente. Domingo é dia do Senhor, dia de descanso, de lazer, de família, mas é do Senhor. Então não esqueça também de participar aí da sua comunidade, da sua paróquia e ir na missa, minha gente. Nos alimentarmos espiritualmente, para começarmos uma semana na presença de Deus, viu gente? Muito importante. Na igreja que a gente reza, São Peregrino, missa às 10 da manhã e às 18 horas. E você é o nosso convidado para vir juntos, rezar presencialmente conosco, porque todas as missas também a gente transmite aqui pelo nosso canal. Por isso a importância de se inscrever no canal, viu gente? Mas agora quero convidar você a abrir o seu coração, porque vamos juntos ouvirmos e meditarmos a Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e as dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse redio. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, esse texto de João faz parte do discurso de Jesus onde ele se descreve como o bom pastor. Esta é uma das mais ricas metáforas usadas por Jesus para explicar sua relação com seus seguidores. Nesses versículos, Jesus contrasta a sua dedicação com a atitude dos mercenários, aqueles que não se importam verdadeiramente com as ovelhas. Ele afirma que é o bom pastor porque conhece suas ovelhas e as ovelhas o conhecem, assim como ele conhece o Pai e o Pai o conhece. Essa é uma expressão de profunda intimidade e interdependência. O ponto central desses versículos é a disposição de Jesus de sacrificar sua vida pelas ovelhas. Ele enfatiza que tem autoridade para entregar sua vida e para retomá-la, um poder que foi concedido pelo Pai. Esta afirmação aponta diretamente para sua morte e ressurreição futuras, eventos que estão no coração do Evangelho. Jesus também menciona outras ovelhas que não são deste curral, vai dizer ele, indicando a inclusão dos gentios no plano da salvação. Ele tem a intenção de trazer essas ovelhas, essas outras ovelhas, para que haja um só rebanho, um só pastor, destacando a universalidade de sua missão. Agora, a aplicação disso tudo para a nossa vida. Essa passagem oferece múltiplas camadas de aplicação espiritual. Primeiramente, nos convida a refletir sobre a natureza do relacionamento que temos com Jesus. Como ovelhas do bom pastor, somos chamados a conhecê-lo intimamente, a ouvir sua voz e a segui-lo. Isso implica confiança e obediência, uma resposta ao cuidado e sacrifício de Jesus. O contraste entre o bom pastor e o mercenário pode nos levar a avaliar as lideranças às quais estamos sujeitos, seja na igreja ou em outras áreas de nossas vidas. Devemos buscar líderes que verdadeiramente cuidem bem do bem-estar dos seus liderados, não por obrigação, mas por um compromisso autêntico com o bem delas. Por fim, a visão de um único rebanho sobre o pastor ressalta a importância da unidade entre os cristãos. Jesus quebra as barreiras culturais e sociais para unir pessoas de todas as origens em um único corpo. Isso nos desafia a viver de maneira inclusiva, promovendo a unidade e a paz dentro da comunidade global de fé. Amém? Mas agora quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu, sobre ele e sobre você, é claro, vamos invocar uma bênção muito especial. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, te louvamos e te bendizemos, Senhor, por essa oportunidade que temos todos os dias, Senhor, de ouvir, de meditar, de nos alimentarmos com a Tua Palavra. Mas agora, Senhor, invocamos uma bênção sobre esta água, tão limpa, pura e transparente. Abençoe, Senhor, e que ao tomar desta água, nosso coração se encha de alegria, de paz, de amor, de saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água, Deus abençoe muito você. E não esqueça, missão de hoje, minha gente, compartilhe esse vídeo, alguém está precisando e esperando. Deus abençoe. E aí